Por que fez isso comigo? Me usou e me abusou com esse amor bandido O que você está fazendo isso é um castigo Não aguento mais ficar nessa sofrência Por que será que você fez isso com o amor da gente? Saiu, bateu a porta na minha cara e me deixou aqui sofrendo com essa carência Por que será que agora tá doendo tanto? Coração se desmanchando de dor, vem me tirar dessa carência Eu já perdi as contas de quantas noites eu fiquei sem dormir Esperando, mas ela não vinha e eu fiquei jogado na sala Eu já perdi as contas, eu já sequei mais de um agarrar Estou sentado na mesa de um bar, estou passando o que o cachorro passa Por que fez isso comigo? Me usou e me abusou com esse amor bandido O que você está fazendo isso é um castigo Não aguento mais ficar nessa sofrência Por que fez isso comigo? Me usou e me abusou e me mandou embora Dentro do meu peito, meu coração chora Tô pagando preço por esse amor bandido Eu já perdi as contas de quantas noites eu fiquei sem dormir Esperando, mas ela não vinha e eu fiquei jogado na sala Eu já perdi as contas, eu já sequei mais de um agarrar Estou sentado na mesa de um bar, estou passando o que o cachorro passa Por que fez isso comigo? Me usou e me abusou com esse amor bandido O que você está fazendo isso é um castigo Não aguento mais ficar nessa sofrência Por que fez isso comigo? Me usou e me abusou e me mandou embora Dentro do meu peito, meu coração chora Tô pagando preço por esse amor bandido